Um homem acusado de homicídio e que estava foragido da justiça do estado do Tocantins, ele foi preso pela polícia militar em Jampruca, aqui no Vale do Rio Doce. Segundo as informações, ele tentou escapar da fiscalização policial, alegando que havia perdido os documentos. Deixa eu chamar o Fantani Peço. É, Fantani, parece que a confusão é lá do Tocantins. Ah, eu vou lá pro Vale do Rio Doce, lá eu posso ficar quietinho, ali no Jampruca, lugar mais pacato, pequeno. Mas a polícia não olha cara, né, Fantani? A polícia já vai abordando, abordando, percebeu que dessa vez tinha um trem errado, né, Fantani? Boa tarde. Pois bem, Nicometes, aí é o que você diz, às vezes as pessoas cometem o crime e vêm para um local bem distante como forma de apagar o rastro, como forma de evitar a ação policial, lê do engano. A Polícia Militar de Jampruca fazia uma ação de fiscalização, uma ronda pela cidade em alguns pontos para evitar crimes e ao fazer abordagem ao cidadão, ele não apresentou os documentos. E aí os policiais perguntaram, mas peraí, mas onde é que estão os documentos do senhor? Ah, eu perdi. A pessoa registrou a ocorrência a respeito disso e aí o cidadão começou a ficar embaraçado. Os policiais perguntaram, pois não, senhor, calma, nós podemos fazer uma pesquisa aqui, vamos lá. Passa os seus dados que nós vamos conferir aqui, não há necessidade, né, já que o senhor perdeu, nós vamos ajudá-lo. Passa os seus dados que nós vamos fazer a conferência. Aí, Nicometes, apareceu a verdade. O cidadão tinha uma ordem de prisão por crime de homicídio no estado de Tocantins e aí a verdade apareceu. Então, ele foi recolhido, foi levado para a delegacia, onde foi cumprida a ordem legal que existia contra ele. Ele foi recolhido, está recolhido no presídio de Tambacuri, até que se verifique se essa ordem de prisão contra esse cidadão está ainda em vigência ou se já foi cumprida, se tem alguma coisa pendente, alguma coisa precisa ser verificada. Mas, Nicometes, aí a ação proativa da Polícia Militar de Jampruca de localizar esse cidadão que estava lá tranquilamente na cidade, mas tinha essa ordem lá no Tocantins por crime de homicídio. Se prevalecendo, se essa ordem estiver efetivamente em aberto, Nicometes, a justiça vai poder apurar agora os atos praticados por esse homem de 58 anos, Nicometes. Lembrar, né, Fantônico, nós não temos nada contra ninguém ficar quietinho em Jampruca ou no interior, pode ficar tranquilo. Agora, se tiver devendo a justiça em qualquer lugar que seja, aí tem que ir lá responder primeiro, né? Vai ter que responder, assim que funciona. Obrigado, Fantônico, Pesso e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jack Chonha e do Mucuri.